Galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2020, quarta rodada. O jogo que a gente vai fazer a nossa resenha, bater o nosso papo, dar a minha visão do que eu vi do jogo, é o jogo entre Goiás e Fortaleza. É, Goiás e Fortaleza. Fortaleza, situação aí, início de campeonato bem preocupante. O Goiás também, porque muito tempo parado, jogadores com problemas, mas tentando se arrumar dentro desse novo modelo aí. E vinha de um jogo interessante na última rodada, o Goiás. Porém, nesta rodada, o Goiás, jogando em casa, não fez das suas melhores partidas. E o Fortaleza conseguiu seus três pontos. E, analisando o jogo bem friamente, o Fortaleza teve um jogo muito controlado. É, só o início do jogo que teve uma pressão do Goiás, alguns momentos de uma pressão ou outra ali do Goiás, mas eu senti o jogo do Fortaleza muito controlado, a maior parte do tempo. Então, é desse jogo que a gente vai falar agora. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Goiás e você, meu amigo torcedor do Fortaleza, do Tricolor Cearense, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal Rezena com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários e, se tiver interesse, entre no grupo do WhatsApp do canal Rezena com Magalhães. O canal Rezena com Magalhães, o WhatsApp é dividido por times. Então, você vai lá no WhatsApp, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Aí, você vai saber tudo sobre o seu time lá, bater papo, concordar, discordar com os outros torcedores do seu time. E, se quiser ajudar o canal, aqui embaixo, você pode se tornar membro. Nosso WhatsApp também está aqui na descrição, que é o 022-99-2254-512. Você pode se tornar membro. E, quando tiver sorteios dentro do nosso grupo de WhatsApp, você, sendo membro, você tem mais vantagens. Beleza? Vamos lá, galera. Placar do jogo, Goiás 1, Fortaleza 3. Bom, como eu falei, o Goiás não fez uma grande partida. Não fez uma grande partida. A partida anterior foi bem melhor. Mas aí, tem um detalhe que os torcedores não gostam. Tem torcedor que não gosta disso. Mas essa é a verdade. Quando você joga contra um time que você sabe que é superior, você se dedica a mais. Você corre mais. Porque você fica com um receio maior de acontecer alguma coisa, uma goleada. Então, você corre mais, se dedica a mais. Você é mais... Tu entra mais concentrado. Não é que nos outros jogos você não entra mais concentrado. Mas a sua dedicação acaba sendo maior pra não tomar um prejuízo. E você acaba jogando bem, acaba até ganhando o jogo. Quando você joga com um time que você olha e fala, não, esse time é igual o meu. Você dá uma relaxada. Não é que você menospreze, não é isso. Mas você dá uma relaxada. Porque você se coloca de igual. Não, de igual pra igual eu vou jogar mais aberto. Eu posso fazer algumas coisas que contra aquele time maior, aquele time mais forte eu não posso fazer. Então, fica sendo diferente. Tem torcedor que não gosta disso e jogador de futebol não gosta. Mas essa é a verdade. Essa é a verdade. A dedicação que o Goiás teve contra o Palmeiras foi maior. A dedicação tática foi maior do que o jogo contra o Fortaleza. E, assim, não vou dizer que faltou o empenho do Goiás. Não faltou. Pegou um time que se defendeu bem, controlou o jogo. Teve uma tática, daqui a pouco eu vou falar ali. Teve a felicidade de fazer um gol logo no início. O Goiás não estava muito inspirado. Mas, com isso tudo, o Fortaleza foi melhor. O Fortaleza foi melhor. Ele conseguiu controlar o jogo quase que o jogo inteiro. Então, vamos lá. O Fortaleza iniciou ali no esquema que estava dizendo no 4-2-3-1. Na verdade, o Fortaleza, quando se defendia, se defendia no 4-4-2. Que ficava o David e o Wellington Paulista na frente. Os dois que jogavam pela lateral voltavam. E fechava ali aquela linha de 4. Ficava 4-4-2. E quando atacava... Atacava de vez em quando. De vez em quando. Num 4-2-3-1. Ou, de vez em quando, num 4-2-4. Só que, o cara que estava pelo meio, que era o David. Ele não tem o menor caguete de meio atacante. O cara de meio atacante, ele tem que ter uma qualidade de um drible curto. Uma visão panorâmica mais do jogo. E o David é um jogador só de lado de campo. Quem poderia fazer isso? Era o Osvaldo. O Osvaldo poderia fazer... Essa... Esse meio ali, botando o David pra um lado. O Romarinho por outro. E o Osvaldo por ali. Mas, como muitas das vezes ficavam 4-4-2. Ficava o David e o Wellington junto. Pelo David ser mais alto. O Fortaleza ficou com velocidade, mas ficou com menos criação no meio. Mas, conseguiu fazer o gol com o Wellington Paulista. E foi controlando o jogo. Foi tocando, foi marcando bem, tentando sair pelas laterais. Tentando colocar velocidade. Mas ficou nítido que quando entra o Yuri no lugar do David, você vê a diferença. Que o Yuri tem uma habilidade maior com a bola colada no pé. Ele consegue dar o drible. Ele tem a noção do meio de campo. Ele não é só um jogador de lado. Ele tem a noção de meio de campo. Ele circula, ele vai lá atrás, ele vem pegar a bola, ele vem sair a bola. O David não faz isso. Então, mudou. E o time do Fortaleza ficou mais criativo. Porque tinha um jogador no meio que fazia isso. Além dele encostar no Wellington, mas ele vinha aqui atrás. Continuou do mesmo jeito. No 4-2-3-1. De vez em quando, no 4-4-2. Mas ele conseguia criar. Então, o time ficou mais criativo. Ficou um pouco mais leve. Continuou com velocidade pela ponta. Apesar do Rogério ter feito as substituições. Mas ele continuou com velocidade pela ponta. O Yuri entrou bem. Fez um gol de fora da área. Na verdade, acabou dando para o outro jogador. Depois ele fez um outro gol. De jogada trabalhada. Por quê? Porque ele dá mais opções do que o David. O David é um jogador só para canto. Só para velocidade. Para um time mais reativo. Querer jogar ele ali colado com o Wellington Paulista. Ou para ele puxar o contra-ataque. Não vai dar. Ele só vai puxar o contra-ataque na velocidade. Aquele tapa com mais qualidade, o David não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Quem pode fazer isso é o Oswaldo. Até o Romarinho. Não o David. Então, é por isso que eu digo. Ele ficou mais no 4-4-2. Com o David mais colado. Com o Wellington Paulista ali. Mas o time do Ceará ficou mais leve. Ficou mais criativo quando entrou o Yuri. Porque o Yuri tem mais qualidade. As ferramentas do Yuri. A caixa de ferramenta lá, quando ele abre. Tem muito mais peças. Muito mais opções. Do que o David. Então, o Fortaleza fez, para mim, um jogo controlado. Mostrou qualidade. Mostrou repertório. Versatilidade. O Goiás tentou. Correu. Fez um gol de fora da área. Que muitos vão falar. Ah, o cara frangou. Porra, bicho. A bola fez uma curva do cacete. Ela enganou o goleiro. O Raul Felvaz estava na frente. O goleiro foi para um lado. Porra, depois a bola foi fazer uma curva. Os antigos vão lembrar. Alá Éder. Éder Aleixo. Alá Nelinho. Também batia. Marcelinho, carioca. Jogou no Flamengo. Mas foi ídolo do Corinthians. O Corinthians batia bem na bola. A bola... O neto do Corinthians. Que a bola ia fazendo curva. Pô, a bola fez uma curva danada. O Provo, o Vaz bate assim. Ele bate muito forte. Mas também ele bate de vez em quando de curva. A bola vai pegando curva. Então, foi um jogo onde o Fortaleza jogou mais, se impôs. O Goiás ficou devendo. O Camisa 10 lá, acho que é Senna. Ele não conseguiu articular direito. Porque ele acabou ficando muito sozinho. Para essa criação. O Goiás chegou. Teve falta. Teve algumas jogadas. Mas em nenhum momento o Goiás colocou o Fortaleza entre as cordas. Em momento nenhum o Fortaleza ficou entre as cordas. Ficou algumas vezes ali. Umas pancadinhas. Mas o Fortaleza conseguia sair muito. O Goiás também ficou desconfortável. Porque o Fortaleza tinha dois jogadores abertos. No segundo tempo ficou mais desconfortável ainda. Porque o Yuri puxava mais a marcação. Ele deixava um buraco no meio. Ali no meio de campo. Que podia jogar nas costas dos volantes do Goiás. E perdendo de 1 a 0. O Goiás tinha que sair. Então abriu mais espaço. Acabou. Que o Fortaleza fez o segundo. Fez o terceiro. Tomou até um gol de fora da área. Como eu falei. Mas o Fortaleza foi melhor. Esquema interessante. E legal. Do Rogério Senne. Porém. Aquele cara para o meio. Ele tem que ser mais criativo. E não é o David. Não é o David. Pode ser o Yuri. Pode ser o Yuri. Ou algum outro jogador que caia. Por ali. Mas foi interessante. Mas não ficou só no 4-2-3-1. Ficava no 4-4-2. De vez em quando ficava no 4-2-4. E eu gostei. Eu gostei do que eu vi. Me animou o Fortaleza. Dá um respiro. Mostra. Que o início está meio patinando. Mas tem muito time no início que está patinando. Esse campeonato vai ser muito parelho. Muito parelho. O que eu estou falando. Tem times que estão começando mal. Que podem engrenar. Porque tem qualidade para isso. Tem outros que vão ser balão japonês. Tem outros que vão ser balão japonês. Nessa rodada mesmo. O Atlético Mineiro que estava aí. Perdeu para o Botafogo. Que muitos falam. Ah. Um provável a cair. Perdeu para o Botafogo. O Flamengo começou mal. Tomou um saco do Atlético Goianiense. Empatou com o Grêmio hoje. Muitos estão falando que o Flamengo está jogando muito mal. Eu não achei o jogo tão mal assim. O Corinthians que não vinha bem. Conseguiu ganhar. O Palmeiras. Também fazendo um jogo ruim. Mas ganhou também. Ou seja. Não necessariamente o que está jogando mais vai ganhar. Não necessariamente aquele que fica com um posto de bola vai ganhar. Vai ter jogo que o reativo vai ganhar. No caso do Botafogo acabou ganhando. Jogando mais todo atrás. Sendo no contra-ataque. Ganhou. E aquele que propôs mais do jogo não ganhou. Então cara. Não dá para desesperar. Não dá para. Você ganhou o jogo. Ah. Agora a gente engrena. E perdeu o jogo. Porra. Está tudo errado. Não é. O primeiro treinador já caiu. Que é o Barrocas. Lá do Curitiba. Que o Curitiba realmente. Aí vem de 6 ou 7 derrotas consecutivas. Aí realmente fica muito complicado. Mas o Fortaleza. Deu um respiro. Ah. É para se animar. Agora. Rumo ao título. Não é. Igual. Já teve torcedor do Botafogo. Olha. Rumo a Libertadores. Não é isso. Passinho de cada vez. Todos os times. Com exceção. Vão ter altos e baixos. Acredito que teremos times que vão ter sequências. Mas não acredito que terá uma sequência muito grande de vitórias. Não acredito. Porque se você pegar. Tem muito pouco time agora. Que está invicto. Muito pouco. O Inter. Que é o líder. Não está invicto. Eu acho que está invicto aí. O Vasco da Gama. Se não estiver enganado. Está com dois jogos. Tem. Tem mais um jogo. Tem muito pouco time invicto. Muito pouco. Os que estavam no topo. Nenhum. É mais invicto. O Atlético Paranaense estava no topo. O Internacional estava no topo. O Atlético Mineiro estava no topo. Não tem mais. Mais. Invencibilidade. Eu acho que invencibilidade. Assim. Sem perder. Eu acho que tem o Grêmio ainda. Se não estiver enganado. Mas. Não vai ter invicto. Está muito para ele. O nível está baixo. Está mais baixo do que o do ano passado. Mas é compreensível. E o Fortaleza. É não desesperar. Não desesperar. Vai ser. Um jogo bom. Outro ruim. Vai ter um jogo bom. Que não vai ganhar. Um jogo ruim. Que vai. Que vai. Ganhar. Mas. Tem que se ter um horizonte. Para você ter. Está vendo aquele jogo? Se a gente jogou daquela vez. Daquele jeito. Naquele dia. A gente consegue de novo. Ah. Jogamos mal. Tem que jogar. É outro dia. Então. Hoje. Hoje. Foi. Foi um jogo. Para os jogadores do Fortaleza. Falar. Pô. Tamo aí. E o Goiás. Esse jogo. Não foi dos melhores. É para pegar o jogo. Passado. Contra o Palmeiras. E falar. Pô. A gente tem que jogar daquele jeito. Com aquela disposição. Com aquela vontade. Não é que faltou disposição. Mas o Goiás. Não estava inspirado. Não fez a melhor partida. E pegou um time. Que estava bem mais armado. Com um jogo mais controlado. Parece que. A impressão que deu. É que o Fortaleza. Apesar de estar com pressão. O Goiás também está com pressão. Mas parece que a pressão. Em cima do Goiás. Era maior. O Fortaleza estava mais relaxado. Estava mais. Confiante. No que ia fazer. E. Talvez. Essa confiança. Foi demonstrada. Dentro de campo. Então. Mereceu. A vitória. O Fortaleza. Parabéns. Ao Fortaleza. E o Goiás. Bota a cabeça. Tem nada perdido. Não há derrota. Está. Horroroso. Ah. Ganhei. Agora. Arruma o título. Espera aí. PSG. O Bayern de Munique. Que na final do Mundial. Eu te pego. Não é nada disso. Não é nada disso. Passinho. Para cada vez. Para todo mundo. Todo mundo. E teremos surpresas. Tem alguns times. Que estão sendo menosprezados. E outros. Que estão sendo. Glorificados. Antes do tempo. Antes do tempo. Sabe. Aquele ônibus. Que você pega. Que vai enchendo. Vai enchendo. E as pessoas. Não tem. Uma posição certa. Ainda não. Não conseguiu. Se colocar. Dentro do ônibus. Daqui a pouco. Vai dar uma freada. E aquela freada. Vai arrumar a casa. O campeonato brasileiro. Ainda não deu. Aquela freada. Para arrumar. Todo mundo se. Alonjar. É por isso. Que tem. Algumas coisas. Muito estranhas. Ainda nesse campeonato. Brasileiro. Que você. Não está entendendo. Mas eu acredito. Que lá. Pela décima rodada. Para lá. Vai ser justamente. Aquela. Aquele balanço. Que o ônibus vai dar. Que o trem vai dar. Que vai todo mundo. Se encaixar. Na sua. Posição. Espera. Depois. Me cobra. Da décima rodada para lá. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Tchau.